Muitas pessoas me questionam também como eu cheguei até onde eu cheguei. Muitas pessoas, porque eu saí, gente, já expliquei minha história pra vocês, espiritualmente, a espiritualidade melhorou minha vida, é isso que eu vim trazer hoje pra vocês, que a espiritualidade melhora a vida de vocês também, como melhorou a minha. Porque eu fui uma pessoa que eu nasci rica, fiquei pobre, na miséria mesmo, e depois comecei a me reerguer, 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 e hoje sou uma, literalmente, graças a Deus, literalmente, graças a Deus e a espiritualidade, sou uma pessoa bem sucedida. E muitos amigos invejosos, aí ainda vêm e me dizem, mas quem diria, hein, Marília, tu chegou até onde tu chegou, quem diria, 23 anos de televisão, agora tu tá assim com a tua agenda sempre cheia, tem uma casa, várias casas no exterior, e tu quem diria? Eu diria, eu diria, eu diria porque eu corri atrás, porque eu quis mudar minha vida, porque eu quis transformar minha vida. Simples assim, eu quis andar na linha. Pra encontrar a espiritualidade de luz, gente, a espiritualidade do anjo e guarda, a espiritualidade dos arcanjos, o dos orixás, que são maravilhosos, todas as entidades, a espiritualidade da luz, tu tem que estar na luz. Se tu não estiver na luz, não consegue, por isso que as vidas não funcionam. Ah, Marília, mas o fulano é podre de rico. Podre de rico, sim, mas cheio de confusão. Essas vidas aí, pessoas muito bem sucedidas, empresários muito bem sucedidos, com briga, com droga, com filho problemático, cheio de confusão. Então, não é o dinheiro, gente, que conta nessa história aí. O dinheiro é bom pra te desfrutar, agora não traz felicidade. Muita gente que eu atendo também com uma vida simples e feliz, por quê? Porque estão de acordo com a energia espiritual do bem, positiva e tudo dando certo. Porque nessa vida, a gente não leva nada do outro lado. Mas tem pessoas tão gananciosas, tão miseráveis, tão burrinhas, que querem, 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 adquirir pra deixar o quê? Pras minhocas? Pras formigas? Pros vé? Sim, vai deixar pra quem, né? Toda a tua fortuna, ou então deixa pros filhos que não vão, não vão dar trás de nada, é uma vida muito, muito, muito sem graça, né? Porque a batalha da vida, gente, a dificuldade é tão bom, é tão bom, eu sou uma pessoa hoje forte, que eu sei que eu sou, eu sou uma pessoa hoje próspera, uma pessoa que tem um foco, por quê? Porque eu passei trabalho. Agora, se eu não tivesse passado tanto trabalho na minha vida, eu não seria a pessoa que eu tô hoje, a pessoa que eu sou hoje. Eu tinha vergonha, gente, quando eu tinha 14, 15 anos, 20, eu não falava, nem com as formigas, eu tinha vergonha de tudo, né? Então, quer dizer, era, eu era cheia de não me toques aí. Depois, com a dificuldade, ou eu seguia em frente, ou parava de ser louca, trouxa, né? Para de ser maluca aí, vai em frente, faça alguma coisa e muda a vida, foi isso que eu fiz. Então, é isso que eu passo pra vocês hoje. A gente não deve ter medo, o medo trava muito, como eu falei pra vocês, a gente não pode ficar também vendo, vendo, vendo coisas ruins, previsões, notícias ruins. Isso trava a vida e tranca. Muitas pessoas estão afetando seu psicológico, seu dia a dia, por um... por quê? Acham o quê que são deuses na internet, pra falar futuro, pra não sei o quê. Gente, ninguém é Deus. Ponto, né? Tá já vídeo gravado aí, pra vocês, quem quiser, pega lá e vê. Não vou repetindo de novo. Mas essa é uma dúvida constante, viu, que o pessoal tem, ó. Não dá pra culpar o espiritual. A culpa é nossa. Minha culpa, minha máxima culpa, toda culpa é minha, do bem ou do mal, assim se faz. Não esqueçam disso aí, né? Então, quer dizer, não vão achar que meu caminho tá trancado, porque tem batuque, tem macumba, tem lho gordo. A pessoa própria, a pessoa mesmo cava a sua própria cova aí, né, gente? Tchau, tchau, tchau.